Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Igor Ribeiro E pra você que ainda não é inscrito, se inscreve, já deixa o seu joinha no começo do vídeo pra não esquecer E hoje a gente veio aqui, tô com os meninos que é o Jardel e o Gustavão que vão acertar meu carro E quero que vocês acompanhem comigo aí, é a nossa primeira volta, vou andar junto com eles ainda Porque eu quero pegar a hora que estiver bem afinadinho, bem certinho Mas acompanha comigo aí, beleza? Valeu! Peças e acessórios para carro turbo, você encontra na loja Garagem 19 Loja Fisque Virtual, endereço na descrição Vou ligar pra que os outros falam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada na rua Conquistar o que você sonhou, hoje em dia é querer se achar Os me amam por eu, sei quem sou pelo mesmo motivo Consegui segurar a lista Não precisa filmar muito Chegou delicioso Você vai ver ele queimando É, agora vai ter no posto O hmm A ver Não precisa filmar muito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que abrir o carburador agora mais até uns 10 vezes, até acertar o bicho. O Tide tá em... Ele foi pra parar na Bahia, ele falou que dependendo da hora que chegar ele cola aí. Eu queria ver o golpe dele, o rosa. Ah, mas ele não anda? Ah, ele não anda assim de nada? Não tá andando, né? Mas acho que tá em contato. E aí... Fez bom, 3,5kg. Os caras tudo. 3,5kg, 42 pontos. É... 128 doors. Vai aí, Igor. Ah, vou. Não, espera um pouco... Ah, mas muita gente não vira aí, né? Não, se vocês quiserem ir, depois a gente vai dar um rolê. Vai lá, é. Depois a gente vai dar um rolê, eu até prefiro. Fala. Você lembrou até do que agora, né? É, o meu ficou pronto agora, né? Demorou 8 meses pra montar. Mas você já tinha dirigido? O turbo. É algum turbo? Já. Meu irmão teve. Sempre estive no meio. Então, eu nunca nem acelerei do jeito que tá aí, velho. Então, tipo assim... Eu sempre tô no meio dos caras. Esse é um ponto da 1.9? Como que tá? Ele é 2.000 forjado. Ah, já é 2.000 forjado. O original é 1.8, então 2.000 forjado. Tô louco, vou dar uma rodadinha nele, bicho. Como que é seu nome? Se você puder, Fabiano, depois se você puder só tampar a placa pra mim... Ah, não, com certeza. Não vou nem pegar a placa. Esse é o golzão do Fabiano, ó, 2.0. Forjado. Ó, que lindão. Ele já tá bem preparadinho, já. Aí, ó. Urra, bicho. É bonito, hein? Aí, ó. Motorzão. Muflona, já diferente. Aqui já tá bem... Já tá esteticamente filé, né? Ó. Parra de torção. Top, cara. Agora é só alegria, né? Pintou a turbina. Você quis dar uma apresada também na estética, né? O mais caro foi a estética, naquele valor que tu falou. É... Tava falando aqui um valor X que ele gastou aqui no carro. E, pô, quem gosta é... É um investimento sem fim, igual ele tava falando. Mas... É um brinquedão, né, véi? Final de semana... Aí, ó. Esse é o meu danado agora. Parece que ele mexeu no carburador agora pela segunda vez e deu uma melhorada. Vamos ver qual é que é agora. É, rapaziada. Agora partiu dar um rolê com a piazada aqui a primeira vez indo no turbão, hein? Tá em fase de acerto, hein? Vamos ver como que ficou o bicho. Aqui. Sentiu o que vem? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, cara. Que厲害... Não open para 알as à vontade. Eu nem olhei a pressão. Eu tava filmando aqui, véi. Eu tô mais eymor consegui gravar. Afinal, que bola brinca bem. Não... O que é ruim é do teste? O que é ruim? O que é ruim? O que é ruim? Acasado Ah, era, filho A lua ali Ah, agora mudou, né? Caralho Agora até eu senti a pegada aqui Melhorou pra caralho Isso aí tá foda, né, mano? Dá até medo de dar uma mandada Caralho Isso não é bom demais Custador Não dá pra emendar uma primeira, segunda Então Eu falei pra vocês Se mandar muita rodação Ele não Foda, mano Isso aí Depois que nós mexeu Mexeu o motor Mexeu pra lá, pra cá Deve ter piorado o jogo Agora vai Segunda dele não tá entrando nem com a porra, velho Mas hoje você acha que eu já posso Vamos embora com o bicho Ah, não Rapaziada Dei hoje Vou finalizar o vídeo com vocês aí Da gente acertando o carro Não andei ainda Vou pegar pra andar agora Que vai ser no próximo vídeo E valeu pra vocês Que vocês assistiram Até aí Valeu Obrigado Tchau Tchau